Brasília é considerada um museu a céu aberto pela arquitetura moderna e incomum em várias criações de Oscar Niemeyer. Uma das últimas obras do arquiteto construídas na capital foi o Complexo Cultural da República, João Herculino, no eixo monumental. O novo espaço foi inaugurado em 15 de dezembro de 2006, no aniversário de 99 anos de Niemeyer. O conjunto arquitetônico fazia parte do projeto inicial da cidade, idealizado pelo urbanista Lúcio Costa em 1957, mas levou quase cinco décadas para ser concretizado. A primeira proposta do Complexo Cultural com biblioteca, auditório, museu e restaurante foi apresentada em 1986 e posteriormente modificada em 1999. A execução do projeto final começou em 2004 e terminou em 2006. Localizado entre a rodoviária do Plano Piloto e a Catedral de Brasília, o Complexo Cultural da República ocupa uma enorme praça de 91 mil metros quadrados que abriga o Museu Nacional Onistino Guimarães, a Biblioteca Nacional Leonel de Moura Brizola e Espelhos d'Água. A área total construída é de 11 mil metros quadrados. O museu é uma cúpula de 90 metros de diâmetro. Para Niemeyer, o projeto não era uma simples casca de concreto, pois foi projetado com mezaninos suspensos, localizados de forma a não cortarem a vista do salão para o imenso céu de concreto armado. A biblioteca tem cinco andares com salas de estudos e auditório para teleconferências e palestras. No espaço externo, entre os edifícios, são realizados diversos eventos culturais e exposições. História hoje, Redação Beatriz Evaristo, Consonoplastia de Messias Melo e Apresentação Dilson Santa Fé Consonoplastia de Messias Melo Consonoplastia de Messias Melo